Sempre que te pergunto Porquê, como e quando Tu sempre me respondes Porquê, porquê, porquê Assim passam os dias E eu desesperando E tu, tu contestando Porquê, porquê, porquê Estou perdendo tempo Pensando, pensando Por mais que tu me queiras Até quando, até quando Assim passam os dias E eu desesperando E eu, tu contestando Porquê, porquê, porquê Estás perdendo tempo Pensando, pensando Por mais que tu me queiras Até quando, até quando Assim passam os dias Assim passam os dias Até quando, até quando E assim passam os dias E eu desesperando E tu, tu contestando Porquê, porquê, porquê Porquê, porquê, porquê Porquê, porquê, porquê Porquê, porquê Porquê, porquê Porquê, porquê Porquê, porquê Porquê, porquê